A criação dá a cada indivíduo uma máquina física adaptada às suas necessidades e também lhe fornece os meios de mantê-la em ordem e de repará-la se sua negligência permitir que ela se torne ineficiente. É a obra de uma grande inteligência, cuja concepção e operação indicam a maior sabedoria e cuidado. Essa inteligência está constantemente em alerta para reparar danos, curar feridas, pulir ossos quebrados, para eliminar materiais nocivos que se acumulam no sistema e de milhares de maneiras para manter a máquina em boas condições de funcionamento. Vejamos exatamente o que este corpo significa. Em primeiro lugar, a alma necessita de um instrumento físico de pensamento altamente organizado e de uma estação central a partir da qual possa dirigir o funcionamento do corpo. A natureza fornece este instrumento maravilhoso, o cérebro humano, cujas possibilidades neste momento reconhecemos apenas vagamente. A porção do cérebro que o homem utiliza nesta fase do seu desenvolvimento é apenas uma pequena parte de toda a área cerebral. A parcela não utilizada aguarda a evolução da raça. Em segundo lugar, a alma precisa de órgãos projetados para receber e registrar as diversas formas de impressões externas. A natureza intervém e fornece os olhos, os ouvidos, o nariz, os órgãos do paladar e os nervos pelos quais sentimos. A natureza mantém outros sentidos de reserva até que a raça sinta necessidade deles. Então, são necessários meios de comunicação entre o cérebro e as diferentes partes do corpo. A natureza conectou o corpo com os nervos de uma maneira maravilhosa. O cérebro telegrafa através desses fios instruções para todas as partes do corpo, enviando suas ordens às células e órgãos, insistindo na obediência imediata. O cérebro recebe telegramas de todas as partes do corpo, alertando-o sobre o perigo, pedindo ajuda, fazer reclamações. Então, o corpo deve ter meios de se movimentar no mundo, superou as tendências herdadas semelhantes às das plantas e quer seguir em frente. Além disso, quer alcançar as coisas e utilizá-las para seu próprio uso. A natureza forneceu membros, músculos e tendões para trabalhar os membros. Então, o corpo precisa de uma estrutura para mantê-lo em forma, para protegê-lo de choques. Dá-lhe força e firmeza para sustentá-lo, por assim dizer. A natureza dá-lhe a estrutura óssea, conhecida como esqueleto, uma peça maravilhosa de maquinaria que merece o seu estupro. A alma precisa de um meio físico de comunicação com outras almas encarnadas. A natureza fornece os meios de comunicação, os órgãos da fala e da audição. O corpo precisa de um sistema para transportar materiais de reparo para todo o sistema, para se construir, reabastecimento, reparar e fortalecer todas as diversas partes. Também necessita de um sistema semelhante em que os resíduos possam ser transportados para o crematório, queimados e enviados para fora do sistema. A natureza nos dá a vida que transporta o sangue, as artérias e as reis através das quais ele flui de um lado para o outro, realizando o seu trabalho, os pulmões para oxigenar o sangue e queimar os resíduos. O corpo precisa de material externo para construir e reparar suas partes. A natureza fornece meios de consumir o alimento, de digeri-lo, de extrair os elementos nutritivos, de convertê-lo em forma para absorção pelo sistema, de escrestar as poções de resíduos. E, finalmente, o corpo recebe meios de reproduzir sua espécie e fornecer moradias carnais a outras almas. Vale a pena dedicar algum tempo para estudar algo sobre o maravilhoso mecanismo e funcionamento do corpo humano. E, finalmente, o corpo recebeu o seu trabalho, o corpo recebeu o seu trabalho,